Por tanta paz que enche a terra, por tanto amor que é calmo e faz brotar Forças pra resistir o mal, iluso prosseguir, vencendo graça, graça Senhor Por tanta cor que enfeita a vida, por tanto dom que vem me revelar O amor, o amor que tudo sofre e crê, na paz do teu querer Espero, graça, eu te louvo Senhor, graça, eu te adoro Senhor Por você me louvar Na tristeza ou na alegria Vou te dar graças 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 Verdade e luz São teus caminhos A iluminar Em meio à escuridão Meu sol Justiça que me faz Cantar em teu louvor Pra sempre Graças Eu te louvo, Senhor Eu te adoro, 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 Senhor Na tristeza ou na alegria Vou te dar Eu te adoro, Senhor 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 Eu te adoro, Senhor